O caso que nós iremos falar agora é de desrespeito no trânsito, desrespeito com o profissional e ainda tentativa de suborno. É, um empresário que dava, fazia manobras radicais com um carro superpotente, lá no Jupiá foi preso e ainda tentou subornar os PMs. Comigo ao vivo, Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagoas. Alfredo, que coisa, hein? Quando que aconteceu isso? Israel, foi ontem, final da tarde, lá no bairro Jupiá, onde esse empresário que é Três Lagoês, mas tem empresa no estado de Minas Gerais, teria vindo passear, ver a família, aproveitou o domingo de sol para ir até o Jupiá e fazer manobras radicais com o Camaro, a qual é esse carro aí de mais de 500 cavalos, a qual o mesmo tacou o cavalo de pau, fez zerinho, fez uma ruaça ali nas ruas do bairro, o que incomodou os moradores que chamaram a polícia no telefone 90, informando a situação. Os moradores, ciclistas, pedestres e também as pessoas que estavam ali na prainha do Jupiá, começaram a reclamar porque as pessoas começaram a correr o risco de ser atropeladas por conta das manobras que esse homem fazia com esse carro. A polícia militar foi até o local por meio do pelotão de trânsito, a rádio, o patrulha e também a força tática, a qual conseguiram fazer a contenção desse homem na rua Guma. Esse homem ainda tentou reagir à prisão, tentando jogar a chave do veículo fora, para que os policiais não removessem o veículo até o pátio do Detran. Não conseguindo, o homem recebeu voz de prisão por desobediência e resistência e durante ali, os policiais tentando fazer a remoção do carro mesmo, ofereceu para os policiais militares um suborno de mil reais para cada militar que colaborasse para liberá-lo e não fazesse o boletim de ocorrência. Aí, a voz de prisão foi dada a bolita para o homem por tentativa de suborno. O homem esse que foi levado para a DEPAC junto com o veículo que foi apreendido e entregue no pátio do Detran e o homem levado para a delegacia de plantão 24 horas de ocorrências de registros policiais, aonde foi autuado em flagrante por tentativa de suborno, desobediência e ainda pelas infrações de trânsito ficando submetido às diretrizes da Justiça, a qual seria ali submetida a fiança ou não, para que eu mesmo pudesse responder em liberdade, caso assim fosse concedido pela Justiça. O homem de 38 anos, esse que agora, além das multas de trânsito, vai ter um BO judicial da primeira vara criminal para poder responder aqui em Transagústia, Israel.